A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 2 versículos 1 a 11 Naquele tempo houve um casamento em Canadá, Galiléia, a mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra colocadas para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se havia transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam. Pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Em todas as partes do nosso país, todos os recantos, sobem os clamores, sobem a oração, a confiança na intercessão da Virgem Maria. Para nós, paraenses, este é o dia de uma grande procissão de 55 quilômetros. São 12 horas de procissão. Sempre na sexta-feira que antecede o Sírio de Nazaré, fazemos esta procissão. Mas o Brasil inteiro, clamando Nossa Senhora Aparecida, pedindo que rogue por nós, clamando Nossa Senhora de Nazaré, trata-se da mesma pessoa, a única Mãe de Deus e Nossa Mãe, a Virgem Fiel, modelo da fé, aquela que reza por nós e nos acompanha em nossa peregrinação da fé. A Virgem Maria, que leva as nossas necessidades até Jesus, sem substituí-lo, antes, unindo-se a nós, como companheira do Redentor e companheira de todos nós, nesta grande peregrinação de nossa fé. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. É com alegria que hoje, ao ouvir Nossa Senhora, que diz, enchei, levai tudo a Jesus, quando pede que as nossas necessidades sejam ouvidas, fazei tudo o que Ele vos disser, Nossa Senhora provocou o primeiro milagre de Jesus e pode provocar muitos outros na transformação de nossas vidas. Palavra de Vida Eterna. 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 Palavra de Vida Eterna.